Pega a operação Limpa Estoque Zenir. O Zenir mandou baixar tudo. Vem correndo! Inseminando os dados dos eleitores, dos candidatos de Iguatú, urna por urna, urna por urna, esse trabalho começou ontem a partir do meio-dia, depois da geração de mídias, que foi feito um edital. Então nós começamos a gerar mídias nesta quarta-feira, a partir do meio-dia, e logo após a geração de mídias, nós começamos a inseminar as urnas com esses dados de todos os candidatos, de todos os eleitores da cidade de Iguatú. No caso de vocês, trabalhando com Iguatú, com quantas urnas? No Iguatú, no município de Iguatú, são 243 urnas. É a maior quantidade de urnas, com certeza. Aqui da região do Centro-Sul, sim. Mas além de Iguatú, quais são os outros municípios que vocês estão trabalhando? Vávia Alegre, Cedro, Acopiara, Saboeiro, Cariús, Jucás, Quichelô, Catarina e Grangeiro. Música Música Música